Fala galera com a Atocanex, beleza? Bom gente, mais um unboxing pra vocês hoje E esse equipamento aqui, ó Vale a pena usar no dia a dia, hein? Puxa logo essa vinheta, meu irmão Bom galera, vamos pegar aqui nosso canivete da Kawasaki, né? Olha a faquinha dele Aqui, ó E vamos abrir, né? Ó Vim na caixa da Puma Vamos ver Tchan, 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 tchan Ó Nossa, aí sim, hein? Deixar o canivete aqui de lado Bom gente, isso aqui pode parecer Uma calça comum Olha aí, ó Uma calça camuflada comum Rafael, você comprou uma calça camuflada comum? Então galera Ela não é comum Porque se fosse comum eu não ia comprar Eu gosto das coisas diferentes Então eu vou mostrar o que tem de diferente nessa calça Além dela ser camuflada Bom Vou abri-la aqui, ó Então temos aqui uma calça camuflada E olha só essa aqui que interessante Tem um zíper aqui e um zíper aqui Se a gente abrir Olha só o que temos aqui dentro Tanto de cá quanto de cá Então são joelheiras escondidas dentro da calça De EVA Então ela vem até aqui embaixo A gente vem aqui, ó Ela vem até aqui embaixo Até aqui, ó Então pega tudo isso aqui Pra proteger aí de um tombo de moto, né Alguma coisa E ela também tem as proteções laterais aqui, ó Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Então aqui, ó Ela vem aqui também A proteção Pra pegar aqueles ossinhos aqui do lado do quadril, né Então ele protege também inteiro É muito legal Olha só que fera A gente coloca aqui, ó Tem um velcro aqui dentro Que prende E aí, ó Protege tudo Tudo isso aqui, ó Toda essa parte lateral aqui da cintura Fica protegida Além dela ter bastante bolso, né Olha que legal Cabe documento da moto Carteira É bem militarzão É bem legal essa calça Olha aí, ó Deixa eu mostrá-la De cima aqui pra vocês Olha aí que legal Vou tirar aqui a proteção Deixa eu ver como é que coloca aqui do outro lado Olha aí o jeito que ela fica colocada Deixa eu colocar igual aqui, né É assim Olha aqui demais Protege a bunda Protege tudo Show demais Essa calça Aí, ó Protegida Então todas as partes Que tem chance de bater, né Osso no chão Ficam bem protegidas É bem interessante Essa calça Além dela ser bem bonita, né Então, galera Agora eu vou testar aí a calça Vamos ver como é que ela funciona, né Se ela é muito desconfortável Se ela é confortável Vamos dar uma olhada aí pra ver Aí, galera Tamo aqui com a calça HLX Com as proteções Já faz uns dias aí Que eu tô com ela E eu tô adorando, cara Nossa, não dá nem vontade De tirar ela pra lavar Ela é muito gostosa, sabe Além dela proteger Em caso de queda Ela ainda tem um pouco da espuma Aqui perto do tanque Então não marca o tanque Sabe É muito legal Eu tô adorando ela Ela é muito confortável Muito bonita Muita gente me parou assim Nossa, que calça bonita Aí, assim Nem conseguia ver Que tinha proteção nela, sabe Se você não reparar muito mesmo Você não vê que tem proteção E ela tem muito bolso nela Então ela tem um monte de bolso Do lado, atrás Na frente Aqui Tem muito bolso Então não dá pra pôr documento Carteira Né Qualquer ferramenta Que você precisa levar Na moto aí Dá pra levar nela Vou fazer um teste com ela Daqui uns dias A gente vai viajar Pra Pedra do Baú E lá na Pedra do Baú Tem que parar a moto embaixo E subir a pé na trilha Né Então tem que basicamente Escalar lá Então a roupa de moto Acaba atrapalhando Né E aí eu comprei essa calça Pra testar lá Vamos ver Eu acho que ela vai servir Eu acho que ela vai servir muito bem Vai ser muito útil Pra esse tipo de situação Né Que você precisa Não só andar de moto Né Mas andar de moto E fazer uma trilha Logo em seguida Né E fazer uma viagem Na estrada Então a gente vai poder Viajar com segurança E além de tudo E não ter conforto Na hora de fazer a trilha Né Além de poder levar Canivete Levar alguma coisa Que a gente possa Ter que usar Lá no meio da trilha Aí eu já tô dando Uma volta aqui Com vocês Em outro lado Da cidade Né Perto da zona sul O asfalto aqui Tá muito gostoso Ele foi Refeito Recentemente Né Aqui que é o posto Que a gente combina De sair com o pessoal Aí também Pra fazer algumas Alguns passeios Olha que delícia Nossa Essa moto Tá andando Pra caralho Bom galera Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo Dessa semana Forte abraço Pra vocês Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau